Vou mandar essa ferança para o cartão de bar, Santa Rosa Adriana e seus dois. E a galera de cruzeta da Melancia. Vamos nessa. Olha a gol, olha a gol. Quem faz um comercial com a responsabilidade aqui na feira, você se destaca. Só a alternativa da feira, perdidos e achados, faz o seu comercial. Hoje tem jaca e o velho. Olha, fala-se bem baratinho, 8 reais, 2 mil e cento e quatro e quatro. Me chora no meu outro. Tem de coelho, tem nada aí, tem nada. Carne, porca, meio, pôde. Porém, vai bater na hora. É um caminhão de mercadoria. Muito bom. Tem de coelho, tem de coelho, tem de coelho, alta do que é, na. Tem de coelho, tem de coelho. Tem de coelho. Tem de coelho. O que é o outro? Barriga, viola, vitamina de abacate e muito mais. Tem que caramba o que é, solvendo na caixinha ao lado do estil. Carparapim, ostera, melvão, pão, ospa, temperar o beijão, tempero, mel de abelho, caixinha de ovo, colorau, lavente de tudo, na esquina e na roteira, na roteira, na roteira, e ao lado, os banqueiros do Criança, seu menor, leve seu bachim e vá brincar no seu queijo. Passa no violão, faz a frateira completa, manda, fecha, tem tudo, tudo para a sua feira. É maravilhoso, melhão, mamão, espalha nas águas, loucura, funda, muito mais, com valorias de boa farinária. Organização preto e ana, fazendo servinho, pode pesar verdura misturada, tomate, cebola no banco de preto e ana, aqui na esquina, vizinho aneguinho da sacola. Faço o teste, comprovo que eu estou no sinal, em promoção, em tempos sem lançamento. A nova loja, na roteira, na roteira, tem que sentar o açor de um minuto distrito da Jardim. Tá tanto relógio, ninguém nos dá no peixeiro, na roteira, na roteira, em uma esquina, ao lado. A roteira, em seguida, comandante, 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 comandante. Eu disse a você que tinha uma caixa lá, morroia.